E fala aí rapaziada, aqui é o Tiz, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E desculpa, tá demorando trazer vídeo Eu falei que eu ia conseguir ir pro exército e trazer vídeo ao mesmo tempo Mas tá difícil Porém, tô tentando, tá? Desculpa essa demorazinha Eu vou tentar melhorar, me programar um pouco melhor aí pra eu conseguir gravar Então hoje vamos reagir ao vídeo Eu não sei que música é essa, nunca ouvi na minha vida Então a gente vai ver uma paródia que a gente nunca viu a música Bora reagir, não esquece de seguir as redes sociais, tá na descrição Snap, Twitter, Instagram, principalmente Instagram Confere aí na descrição E também no final do vídeo a gente conversa sobre ele, beleza? Eu vou me ajeitar aqui na tela E vamos lá, e... go! Ó o William Deixa eu pegar um negocinho aqui antes, né? Pera aí Igual o anãozinho faz Só aqui, ó Ó o anãozinho Desde que o Messi estreou E se moldou com o Ronaldinho Achei que era funk Já são mais de 600 gols Aquele primeiro gol do Messi, cobertura do Ronaldinho, né? Se quer jogar Para vencer Para vomitar E resolver Na hora que eu vou tomar café, caralho Tipo um mago É o senhor do futebol bonito Ele é o mito Eu tô falando é do anão Go, go, go Respeito o anão Tem a camisa do treino Só do Real, mano Para de mostrar Nossa, o Baden que quebrou a coluna Aí, ó Tem que botar uma redinha Não, não foi sorte O cara tem sorte Tanto na cavada O luxo de forte É bosta, né, mano? É o mestre, irmão O cara é bom sentir a pressão É uma lenda Esse anão Go, go Respeito o anão Não Nossa O que E não quer É um ITzinho O que Dobe O que O É É a completidade, como eu nunca vi Marca, é um desafio Amizade com o Elf, joga de terno Joga de terno Joga o fino Eu já ouvi essa música assim, mano Achei que eu não tinha ouvido Respeito anão, é o anão, não Respeito anão, não Bate uma volta também Oh, 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 oh Respeito anão, é o anão, não Acabou o Ronaldinho Verde no final Bom, galera, deixa eu ajeitar aqui Esse aqui foi o react do vídeo Messi, sem gols na Champions Paródia é Isa, apesar de dar um fit Marcelo Falcão, fut paródias Vamos conversar um pouco sobre o vídeo Eu achei que eu não conhecia a música, porém Vendo o refrão ali, eu acho que eu conheço Não sei, vou procurar depois que música é essa Agora mais uma pessoa aí chegou a 100 gols na Champions Primeiro foi o Papai Cris Porém, o Papai Cris tem muito mais jogo que o Messi Então, não querendo comparar o com o outro Que tem gente falando Nossa, mas quem chegou primeiro foi o Cris Mas o Cris tem muito mais jogo que o anão Então, por isso que ele chegou primeiro Porém, o negócio não é discutir entre os dois A gente tem que apreciar, caramba Vou apreciar os dois A gente levou a sorte de ter nascido na época Do Cristiano, do Messi E ainda tá pegando o Neymar Teve gente que até que pegou o Ronaldinho Ali um pouco mais pra trás O Ronaldo A gente tinha que agradecer, mano Então, todo mundo sabe que eu gosto muito do Cristiano Do Neymar Entre os três eu gosto mais do Cristiano Do Neymar E depois do Messi, né Não que o Messi não joga É afinidade mesmo É igual o BBB Eu acho o Messi o melhor do mundo Porém, eu gosto mais dos outros dois É difícil de entender Mesmo assim, mano Eu aprecio todo mundo Eu gosto de ver todo mundo No Messi, cara É um gênio O pessoal fala que é de outro mundo É de outro mundo, sim O futebol mais bonito dele O cara driba pra caramba Cadencia o time dele Do Barcelona Ele é tipo um meia E um atacante ao mesmo tempo Uma coisa que eu aprecio demais No Cristiano O porquê que eu gosto mais do Cristiano Ronaldo É porque, cara O Cristiano Ronaldo Pra mim, ele é um jogador Como você Como qualquer um Ele, tipo, ele treinou, sabe Pra ele estar hoje lá Ele treinou pra caramba Dia, noite Ele treinou pra caramba E isso é uma coisa que eu Que eu Que eu Como que fala Que eu admiro demais nele Porque Pra ele estar chegando No nível do Messi O Messi é de outro mundo, cara É porque ele treinou muito Sabe Ele treinou muito Então tem que ser valorizado isso também Por isso que eu gosto bastante dele Mas o Messi Eu acho que o Messi De futebol, assim De beleza De futebol Tudo é outro mundo E, cara Como sempre Da hora demais a paródia Eu não conhecia essa música Porém Eu vou dar uma olhada depois, né Engraçado nesse centésimo gol Que eu deitei pra assistir O PSG contra o Chelsea Pra ele fazer o centésimo gol dele Deitei no sofá, assim Começou O jogo Encostei a cabeça no travesseiro Aí eu abri o olho Era seis minutos Um gol do Barcelona Fiquei pistola, moleque Eu encostei Eu dormi, velho Por causa do que eu falei pra vocês Que eu tô fazendo o exército lá Então eu tô dormindo o dia inteiro Tô cansado Aí Só deu uma apagadinha no olho Abri Eu já tinha perdido o gol Aí eu desci pra pegar Um bagulho lá embaixo No condomínio Na hora que eu subi Tava 2x0 Aí eu desisti da minha vida Eu falei, cara Nem assisto mais E é isso, galera Parabéns ao FUT Ficou da hora demais A paródia Eu não sei onde vai chegar O limite da criatividade Porque todo dia tem uma paródia Diferente E boa Só deixa eu dar uma olhadinha Nos comentários Pra gente acabar aqui O Messi Mito já comentou Já viu umas dez vezes É o melhor canal do mundo Acabou o jejum contra o Chelsea Verdade Ele nunca tinha marcado Contra o Chelsea, né Galera Damos parabéns Os três milhões de inscritos Esse anãozinho é gigante Verdade Bom, galera Esse aqui foi o Reaxe Espero que você gostasse Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Estão na descrição Tenho Snap, Twitter, Instagram E até o próximo vídeo E fui